Eu gostaria de manifestar o meu agradecimento às pessoas que nos perguntam, que nos enviam dúvidas, questionamentos, que nos pedem algum auxílio para uma boa administração. E quero responder hoje a uma dúvida que nos foi enviada por membros de um conselho, de um condomínio, que manifestaram-se pela seguinte pergunta. Nós não conseguimos entender o balancete que a administradora nos envia. O que nós podemos fazer? Bem, nesse sentido, é imperioso que nós nos manifestemos, como sempre, com incisão, e, digamos, baseado no artigo 1348 do Código Civil, que é o síndico quem tem o poder de terceirizar a administração do condomínio, por assim dizer. Geralmente, é uma administradora de condomínios especializada. Nesse sentido, essa pergunta nos remete imediatamente a isso. Se nós não conseguimos entender, enquanto não somos especialistas e nenhum membro de conselho ou condomínio tem o dever de sê-lo, o que eu posso fazer? Primeiramente, recorrer ao síndico. Olha, síndico, nós não conseguimos compreender esse balancete. Nós precisamos de uma manifestação um pouco mais clara, mais concisa, mais específica, com algum relatório que nos demonstre mais claramente o posicionamento financeiro e administrativo do condomínio. Vamos supor que, nesse sentido, tenhamos uma resistência desse síndico. O que nos cabe, nesse momento, enquanto conselheiros, é fazer essa colocação, incluir essa dúvida na pauta de uma próxima Assembleia, ou então conseguir um número suficiente de 25% dos moradores para discutir isso numa nova Assembleia. Mas eu sempre primo e sempre procuro orientar os nossos condôminos, os nossos conselheiros, os síndicos que nos acompanham, de que o melhor é manter o bom senso. Se não está claro o suficiente para que esse conselheiro possa fazer o seu registro, então não está claro, provavelmente, para algum condomínio. Então, nada mais justo do que essa administradora, que é a otorgada, por assim dizer, a fazer esse balancete, que ela se coloque à disposição para tirar dúvida dos condôminos. Nesse sentido, me vem um outro questionamento, que um outro condomínio, através de seus conselheiros, nos mandou esse questionamento, nos ligou, e vem perguntando nesse sentido, tentando mais informações. Até que ponto, ou o que o conselho pode fazer na gestão de um condomínio? Quais são as atribuições desse conselho? E foi uma pergunta muito importante e de muita relevância, por isso que eu a estou incluindo nesse mesmo vídeo. Acho que são assuntos correlatos. E, nesse sentido, eu explanei, também sempre me embasando no Código Civil, no próprio artigo 1348, o dever do síndico é fazer cumprir a convenção. E ele tem autonomia, por assim dizer, nas suas atribuições apenas em dois segmentos. Essa, que nós já nos referimos, que é a terceirização da administração, passada a uma administradora, geralmente, e a outra, o comando dos funcionários do condomínio, admitir, demitir, dar férias, gerenciar, enfim. O papel do síndico deve ser o de facilitador. E o papel do conselho, nesse sentido, é de averbar a administração do síndico através da verificação das pastas. Nesse sentido, é muito importante que se tenha em mente que não basta simplesmente assinar uma pasta. É preciso fazer a sua verificação. O conselheiro, que deve ser um condomínio, ele vai anuir, ele vai aceitar, ele vai endossar tudo aquilo que está descrito naquela pasta. Se ele, por acaso, tenha verificado uma inconsistência na informação, uma falha, um equívoco, ele tem o dever de ressaltar, de fazer uma anotação, uma observação. Porque, num momento posterior, se ele, por ventura, durante aquele exercício, não tiver aceitado, não tiver endossado uma determinada pasta, ele não é obrigado a aprovar a prestação de contas do síndico. Na verdade, é o contrário. Ele tem o dever, como condomínio e como conselheiro, de ressaltar que existe uma ressalva naquela aprovação. Se ela for de suma importância, se ela tiver causado algum tipo de prejuízo na administração do síndico, então, esse conselheiro passa a ter o dever de, na Assembleia, fazer o registro, para que se possa, por ventura, se for o caso, cobrar, fazer a cobrança efetiva desse horário do síndico. Muito obrigado para todos vocês, a todos vocês que nos acompanham e que nos enviam perguntas. Continuem nos acompanhando, acessem o nosso site, entrem em contato, estaremos, como sempre, à vossa disposição.